Olá meninas e meninos, sou eu Patrícia Oliveira, estou eu aqui de volta no meu canal e viemos fazer a última abertura de caixa do ano, eu e Lucas, né Lucas Manuel? Olá meninas e meninos, sou eu Lucas Manuel, estamos de volta para mais um vídeo, já começando bem, já desejando a todos um Feliz Ano Novo, Natal já foi, eu não vou editar esse vídeo, um Feliz Ano Novo e que 2022 seja um ano muito bom para todos que nos acompanharam. É o Feliz, aí vem, pessoal recados dados, né, vamos lá, a abertura, ah, e quem não é inscrito neste canal e gosta desse tipo de conteúdo, vai lá, se inscreva, dê um like, se inscreva porque todos os vídeos desse canal é dedicado a só esse tipo de conteúdo. É, somente, eu sou uma garota Hiroshima, para vocês verem, eu estou com um look de 2019, se não me falha a memória, né, final de ano, de dezembro de 2019, eu comprei esse look aqui. Gente, amo esse vestido, eu acho que é a segunda vez que eu estou pondo ele no corpo, se eu não tirei foto com ele, para poder divulgar, essa deve ser a segunda vez. Vou fazer uma abertura de caixa, é a última do ano, né, pessoal, e para vocês, né, continuando, para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe comentários, né, dê ideias que nós vamos arrasar em 2022. Desejo para todas vocês que estão aqui assistindo, que tirem esse tempinho para assistir esse vídeo, né, para prestigiar o nosso canal, quero desejar a todas vocês um feliz 2022 e que Deus possa abençoar cada vez mais, mais e mais e mais, para que o ano que vem a gente use bastante vestido da Hiroshima, né, e mais dinheiro para comprar mais vestido. É, gente, Deus preparando, né, tudo bem. Abertura de caixa referente a esse catálogo aqui ainda, viu, gente? Tá inverso, porque eu tô gravando com a câmera frontal, né, preciso. Para quem não conhece, catálogo Hiroshima, né, é um catálogo que tá há mais de 40 anos no mercado, como eu sempre digo, e no qual eu apresento e represento este catálogo com muito, muito, muito carinho. E eu vou mostrar para vocês o que veio na minha última caixa, tá? Lucas, segura, por favor, meu assistente. Meninas, vieram kits de catálogo da próxima campanha, essa é a nossa nova revista, tá? Arrasou. Arrasou, né, Lucas? Nós vamos arrebentar com essa revista aqui. Meninas, vieram três kits, porém, a minha irmã já pegou o dela, tava todo mundo ansioso. Eu vou te entregando, você vai colocando aí, tá? Tá bom. Vou mostrar para vocês os vestidos. Cada um de nós, né, pediu. Uma amiga também pediu. Eu vou ver se eu edito, para colocar para vocês aqui no cantinho, os modelinhos para vocês verem os preços, porque ainda dá tempo, viu, gente? Para quem não pediu. Esse vestido na malha crepe, que crepe. Não é essa cor, tá, gente, que tá mostrando aí. Ele é uma cor mais forte. Ele é um vestido de um tamanho GG. Não tá aparecendo a cor forte igual a gente, tá vendo? Não. Por causa da luz. A luz da ring light. Lucas. Lindo. Lindo. Maravilha. Da Joyce. Gente, olha aqui. Perfeito. GG. Gente, hoje eu não vou experimentar a roupa, tá? Prometo. GG. Ele é no... O comprimento dele é médio. Ele tem a faixa. E esse vestido aqui, eu vou colocar o... O modelito deles, para que vocês possam acompanhar os valores, tá? Porque... Eu vou fazer igual a Dani, que eu faço. Vou colocar no taquinho, vou facilitar. Depois elas dobram. Elas não fazem isso comigo, Lucas? Sim. Eu vou fazer igual a Dani. Gente, vou mostrar por último o meu brinde, tá? Esse vestido aqui, eu já tenho abertura de caixa com ele, tá? Coleção Fabiana Carla. Piquei com devorei. Eu comprei... Não. Na verdade, eu ganhei na parceria. Minha mãe amou. E ela pediu... E ela pediu... Os vestidos... Eu arraso com esse vestido, gente. Pra quem for lá no meu canal, no vídeo anterior, vai ver que esse vestido... Ela pediu no tamanho EG. Olha, gente, o tamanho. EG de... O comprimento dele é médio, tá? No piquê com a renda. Super recomendo demais, gente. Recomendo demais esse vestido aqui. Piquê, né? Pra quem ficava aí pedindo piquê, né? Na... Pra voltar na revista. Vamos arrasando aí vender. Vamos anunciar nossos piquês. Por quê que você tá rindo aí, Lucas? Não, é das caras e botes que você fica nas tâmbio dos vídeos. Ah, gente. Você tá rindo... Você tá olhando meus vídeos aí. Como é que chama essa... Quando para assim o rosto? Thumb. Thumb? É a thumb. É a foto que fica no bolo. Gente, eu não sei como que eu arrumo isso. Eu saio com cada cara, mas eu não tô nem aí. Sou eu. Lucas, você não vai fazer isso, né? Aqui, ó. Nossa. Não tem uma, gente, que eu não saio... Ó, só falta essa. Não vou. Gente, esse vestido aqui eu pedi ele pra mim, no tamanho GG. Por quê? Eu queria um vestido cavadinho pra eu colocar com uma... Um topzinho por baixo, com a manguinha, né? Tipo uma segunda pele. Ele é na malha ribana. Eu já tenho um desse aqui, dessa mesma malha ribana. Pra quem não conhece a malha ribana, ela é meia caneladinha, ó. Gente, amei o meu vestido vermelho. Fui domingo na igreja com ele. Não tirei foto. Eu acho que eu não tirei foto. Ele tava tão calor, tão abafado, que eu não queria tirar foto. Nessa campanha, eu pedi só um vestido, gente. Eu esgotei todos os meus... Todos os meus desejos nessa revista. Porque eu comprei vestido nessa revista. Vilma pediu um também na malha ribana. Isso aqui é malha ribana? Canelada, ó. Malha ribana canelada. É, com brilho. Eu acho que sim. Se for, pessoal, fala aí. Se for, pessoal, fala aí. Que eu não me lembro. Tanto tempo que eu tenho esse vestido. Vilma pediu esse vestido aqui no M. Ela gostou muito da malha ribana. E ela pediu esse vestidinho aqui. Ele tem transparência, tá, gente? Mas nada que uma... Uma... Como é que chama? Uma combinaçãozinha, né? Essas que a gente coloca por baixo assim. Eu coloco. Esse vestido aqui, ele é super transparente. Então, eu coloco. Comprei na Hiroshima. Pra quem não sabe. É... Tem lá na parte de lingerie. Na lingerie, né? Tem esse... Parece uma camisolinha. Só que ela é um forro. E ela fica muito bom. O vestido... Parece que fica melhor no corpo, sabe? Eu gostei. Meu aparador aqui. Tá pegando a malha ribana. Malha ribana, comprimento clássico. Ah, o meu malha ribana também é clássico. Viu, meninas? Ele tem essa faixa embutida. Ele é belíssimo. Muito gostoso. De tocar. É, porque senão daqui a pouco o Lucas me corrige. Oi? Você tá tão concentrado no meu vídeo. Que não tá... E aí... Tem outro em malha ribana. Gente, arrasou a malha ribana, viu? É... Eu tô fazendo uma propaganda pra malha ribana aqui no pedaço. Tá todo mundo querendo malha ribana. Mas... Luquinha, caiu alguma coisa aí, meu filho? Pega aí, por favor. Comer. Ah... Instrução de lavar. É, instrução pra lavar. Gente, esse aqui também eu comprei. Ah, eu vou usar o meu amanhã. Gente, comprei esse vestido aqui. Eu até fui na igreja com ele. Acho que eu fui. Aí, gente. Gente, tem que ter que ter esse. Meninas, renda com a malha ribana. Coleção Fabiana Carla. Malha ribana é aquela caneladinha, viu, gente? Gente, eu amei esse roxo. Viu, Lucas? É... Ai, gente. Nem vou falar nada. Pessoal, malha ribana. Demais, viu? Pode usar. Comprem, comprem, comprem. Gostei. Tem esse... Ai, deu saudade, sabe de quem? Da Dineia. Não lembra? Dineia pediu pra dar um recado pra vocês, meninas. No finalzinho eu vou dar o recado. Lucas, me lembra, viu? Dineia deixou um recado pra todas as amigas. Nossas, do YouTube. Pessoal, esse vestido aqui, ele é de elanca. Com crepe. Na saia. O tamanho dele é GG. É de uma amiga minha, muito querida, que pediu. O comprimento dele é básico. E ela é bem grandona. E ela viu esse vestido aqui e super gostou dele. Aí, eu falei assim, olha, eu vou fazer um pedido ainda. Você vai querer? Ai, eu quero. Quando que chega? Eu falei, ai, eu acho que chegou ano que vem. Porque eu não sei como que vai ficar esses... Né? Ih, não é que chegou antes do Réveillon? Ela, ai, Paty, eu quero comprar uns vestidos da Hiroshima. Quando você for fazer pedido, você me fala. Gente, é assim, viu? Eu compro mais pra mim do que é... Lucas, eu tô te enchendo aí de vestido. É, logo, logo não vai existir mais sofá pra sentar aqui. Ah, filho, porque pode ficar arrumado. Meninas, esse vestido aqui da malha crepe. Tamanho M. Cumprimento dele é clássico. Uma estampa muito linda. É o primeiro que eu pego desse aqui. Muito gostoso ao tocar. Ó. Muito lindo. Bem comportado. A manguinha dele é flare. Ele tem... Esse vazado aqui com um nozinho aqui no decote. Muito bonito. É de uma irmã lá da igreja, da Raquel. Pediu esse vestido aqui. Ela gostou. Tá pedindo bastante. Todo mês. Cada pedido que eu faço, ela pede alguma coisa. Sempre tá pedindo. Ela pediu um outro também no M, justo. Ela é muito linda. Linda, linda de corpo. E vai arrasar com esse vestido aqui. Vai ficar muito lindo. Depois eu arrumo. Ela pediu também dois modelinhos. Agora eu não sei. Qual que ela pediu? Ela pediu esse aqui. No tamanho 8. Tô quase nem olhando pra câmera, né, gente? De criança. Ai, que fofo, Lucas. Olha isso aqui. Gente, olha que lindo. No jersey cetinado. Manguinha dele é flare. Ai, vai ficar lindo, gente. Que lindo. Eu achei um 8, né? Eu não sei como que a filha dela é. Tem um cintinho, tal, lá assim. Eu não sei se ela é grande, se ela é pequena. Mas, vou avisar pra ela. Já vou deixar isso aqui lá na Carol amanhã. Porque talvez quer usar, né? Talvez eu deixe lá na sexta-feira. Eu acho que este daqui é dela. Gente, cansada. Venci mais um dia, né? Acabando o ano. Esse vestido longo. De jersey cetinado também. 8. Nossa, mas que 8. 8 pequeno, Lucas. Tô achando pequeno assim, ó. Olha aqui. Mas é porque eu acho que é porque é tanta roupa GGG. Que eu tô achando pequeno é por isso. Mas... Longo. Na linha infantil. Gente, eu acho graça que tem dia que eu gravo vídeo. E eu fico tão assim, louca. Pra poder postar logo. Que eu tô cansada. Igual eu tô aqui falando com vocês. Eu tô com dor do corpo. De canseira. E aí, eu falo assim. Gente, eu vou editar esse vídeo. Vou colocar aqui pra vocês. Ai, que é aqui que nada. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Meninas. Hum. Esse é de quem? Ah, esse é da... Esse é da Ana. Então, esse aqui eu posso abrir. Porque eu achei que isso aqui não dava pra abrir. Esse também, no tamanho 8. 8 ou 6. 8 ou 6. Ai, que lindo, gente. De jersey cetinado. Ó. Que tem um lacinho. Ele tem... Um... Ai, como é que chama isso aqui? Um bode? Não. Como é que chama isso aqui, Lucas? Ah, um casaquinho. Enfim, não vou lembrar o nome. Tem um nome isso aqui, ó. Mas tudo bem. É assim mesmo, gente. Quando a gente tá gravando... Né, Luquinha? O Lucas é tão companheiro, gente. Só fica a cara no telefone. Eu vou cantar aquela música pra ele. Eu vou orar pra Deus queimar seu celular. Você já viu isso? Desejei dúvida, então. Ó, não, senhor. Dois celulares, pelo amor de Deus. Gente, minha amiga pediu isso aqui. Ele é uma... Uma... Meinha pra colocar no pé, pra hidratar os pés. É como se fosse uma aquelas touquinhas de hidratação. Ela pediu também... Cada coisa. Esse joguinho aqui da Lego. Que parece Mita Lego, né? Pra poder... Pecinhas divertidas pra montar. Deve ser pro sobrinho. Ela pediu... Ai, gente. O que que é isso? Molho. Molho. Olha aqui, Lucas. É óleo. Eu tô lendo molho. Óleo de... Melar. Ixi, Lucas. Não sei o que. Com cravo. Gente, não dá pra ler, não. Deixa eu ler. Tá até um negócio do plástico pegando em cima. Óleo de... Melaleuca e cravo. Melaleuca. Não conheço, gente. Ah, pra fortalecer unha. Legal. Gente, ó. Sabonete... Loção de limpeza facial rosa mosqueta. Verônica. Minha amiga comprou. Tem uma pulseirinha aqui também. Fé. Dá fé. Gente, eu não tô vendo brinquinhos. Ah, tá. Ó. A esponjinha de lá. Lavar o rosto. Aqui tem um brinquinho. Dentro aqui da Larquincel. Que ele é de encaixar. Só de encaixar. É um brinquinho. Ai, vai dar pra ver? Ó. E uma pulseira. Escrito fé. Bem pequenininha. Na Larquincel também. Pedir. Esse suporte da capa. Que tem que pegar um... Como é que chama? Isso aqui não abre, não? Deixa eu ver. Tem que ter manual pra abrir. Eu quero isso aqui pra me colocar um jogo de talheres que eu tenho ali. Pra ficar guardadinho dentro do armário. Porque eu não gosto que fica lá na gaveta. Esparramado. Gostei. Minha mãe falou que não era bom, não. Mas a minha mãe, ela é bem exigente, viu, gente? E agora, por último. E mais importante, né? Quem fala que é agora por último e não mais importante. Esse aqui é mais importante. Esse foi meu brinde que eu ganhei. Gente, eu já abri tudo isso aqui, não. Mas eu já abri já algumas coisas aqui. Então eu já sei o que que tem aqui, ó. O brinde. Repetiu, ganhou. Ganhei esse brinde. E... É um vestido de elanca. Bem casual. Vi poucas aberturas de caixa com ele. Ó. No tamanho EG. Bem espojadinho. Aqueles vestidinhos gostosos que a gente gosta de usar no final da tarde. De ir ali no mercado. Aquele vestidinho de final de tarde. Que você não quer ficar nem arrumada e nem desarrumada. Então. Essa, né? Foi a minha abertura de caixa. Não foram muitas coisas. Porém. Compramos tudo que a gente estava precisando. Só vestido. Meninas. Quero dar o recado da Dineia. Não poderia deixar. Te dar esse recado. Ela mandou um áudio muito lindo. Pra mim no Natal. Né? E falou assim. Eu vou... Lá no Reveillon eu te mando outro. Eu achei graça demais. Ela é muito espontânea. Então a Dineia falou que fez dois pedidos. Passou dois pedidos da Hiroshima. Ela tá muito chateada. Porque parece que esses pedidos não deu certo. Por algum motivo. Não sei dizer o que. Que ela tá sentindo muito. Porque tá vendo todas as amigas gravar um vídeo. De abertura de caixa da Hiroshima. E o dela não veio ainda. A Dineia no tempo certo vai chegar o seu. Eu tenho certeza que você vai gravar um vídeo. Você é muito querida. Muito amada. Esse amor que você disse sentir por mim é recíproco. Lucas Manuel cresceu, né? Virou. Era um menino de ouro. Agora é um rapaz de ouro. Enfim, Lucas Manuel tá sempre aqui. A gente tá sempre te assistindo. Nem que seja... Eu já estou aqui quando ela não me chama. Ele fica magoado quando eu não chamo ele. Mas tem dia que eu tô tão cansada. Eu quero fazer logo, né? Mas eu te chamei hoje, né? Fiquei esperando aí. Tutu não me chamou. Tutu me chamou. Não. Eu chamei. Falei pra ele que eu gostaria que ele gravasse comigo a última abertura de caixa do ano. Ele falou. Deixa eu terminar de dar o recado da Dineia. Então a Dineia falou que por esse motivo ela não tá gravando. Porque ela tá muito chateada por isso. Não fica chateada, tá? Quero mandar um forte beijo pra você. Pra todos os nossos colegas revendedoras de sucesso. Receba o recado da Dineia. Ela não está postando vídeo da Hiroshima porque os pedidos dela deu errado. Mas com certeza na hora que chegar ela vai fazer essas aberturas de caixa pra nós, tá? Quero mandar um abraço pra todas as amigas revendedoras de sucesso do nosso grupo. As minhas amigas Hiroquettes, né? Lá do outro grupo. Quero agradecer a Hiroshima pelo privilégio de ter passado mais um ano, né? Desfilando esses vestidos lindos, né? Quero que o ano que vem também a gente arrase. Fabiana Carla e que venham outros. Aline Barros. Enfim. Lucas, vem cá dar um recado pros meninos. Meu menininho de ouro. Gente, ele não cabe na câmera. Ai, não puxa meu cabelo. Tá puxando meu cabelo. Tá, vamos lá. Vamos. Tá vendo, né? Lucas. Pronto, melhor. Nós queremos desejar pra vocês um feliz ano novo. Um feliz 2022. Agradecer vocês por essa parceria de estar sempre assistindo a gente. Pra todas que se inscreveram nesse ano de 2021, que venha mais em 2022. Queremos fazer esse canal crescer. Queremos gravar bastante vídeo. Queremos fazer bastante parceria com a Hiroshima. Queremos vender bastante vestido. E queremos tudo de bom. Né, Lucas? Lucas. E meu nome, nome do Lucas Manuel. Porque ele tá tímido, gente. Olha isso aqui. Vai lá, Lucas. Faz graça. Não faz nada, sério. Manda um beijo olhando pra câmera, manda um abraço. Que Deus abençoe todos vocês nesse próximo ano. Mais do que nos abençoa nesse ano aqui. Que Deus prepare muita saúde e felicidade pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Obrigado pelo excelente ano. Isso. Excelente e abençoado ano. Excelente e abençoado ano. Eu tô agradecendo aqui. Eu não sou bom em discurso. Ah, não. Não preciso fazer discurso. Tem que ser espontâneo. Tem que ser natural. As meninas é tudo de casa. Sabe que a gente faz esse vídeo tudo aqui bem em casa. Não precisa baixar. Então. Aí. Quero mandar um beijo pras meninas lá do hospital. Que esteve esse ano todo comigo. Sempre me incentivando. Sempre me dando força. Aquelas que torceram por mim. Quero agradecer principalmente a Deus por esse privilégio. Né, Lucas? Eu lembrei o que eu queria falar. O quê? Não é obrigado a todos vocês por um ótimo ano. Obrigado a todos vocês por assistirem o canal. Deixa o like e nos apoiar. Arrem. Nos apoiarem. Muito obrigada, gente. Quero mandar um beijo pra todas. Lucas não faz cócega. Vai lá. Vai. Para o vídeo. Para o vídeo, Lucas. Esqueça os meninos.